E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um teste, vamos fazer um teste com armamento J-SOL. Estamos carregando 4 J-SOL 154, deixa eu conferir aqui. Vamos ver, J-SOL 154, vamos aproveitar e ligá-las aqui. Enquanto ela é a linha aqui, vamos explicar. O nosso objetivo aqui é testar ela ainda, que eu ainda não tinha feito nenhum vídeo dela. Por isso, vamos ver se ela funciona de acordo com os procedimentos no Falcon BMS 4.33. Esse aqui é apenas um teste, bora lá. Vamos ligar, armamento está ligado, laser ligado. Radar de ar, terra, ligado. Vamos configurar o nosso laser aqui em list 0, 5. Vamos descer aqui para essa posição AG e dar 0 de novo para ele carregar o laser em combate. Beleza, vamos voltar aqui. Carregadinho, bonitinho. Observem o piloto automático aqui. Esse aqui aumenta a estabilidade dele quando você está carregando armamentos muito pesados. Só conferir um negócio aqui. Vamos alinhar aqui. Estamos a 22 mil pés de altitude. Vamos subir para... J-SOL já está quase carregada. Vamos subir para 23. Só um instantinho aí. Armamentos que tem de planar até o alvo, quanto mais alto você estiver, melhor. Só observe que ele está alinhando ainda o armamento. 0, 4. Vamos diminuir a nossa potência aqui. Beleza. Só vamos aguardar um pouquinho. Vamos usar uma J-SOL. O nosso alvo será uma coluna de veículos que está parada aqui no deserto. Como vocês podem observar, estamos no deserto. É uma coluna de veículos. É lógico que em pleno século XXII, isso não é em combate. Você não vai achar isso toda hora não, pessoal. Então, como esse aqui é só um teste, vamos ver como essa arma se comporta. Opa, já está quase alinhado. Vamos configurar aqui. Só esperar um instantinho aqui. O alvo já está se aproximando, então diminui mais a potência. RDI configurado. Vamos colocar uma bomba atrás da outra. Vamos configurar o espaçamento entre as bombas de 700. E dá ENTER. Uma bomba atrás da outra. Enfileirada, entendeu? Vamos em CNTL. Vamos configurar o ângulo de ataque por qual a bomba vai entrar no alvo. Vamos pegar a nossa proa aqui, que é de 180. 1,80. ENTER. Vai. É... A altitude que a bomba vai abrir, que é com uma bomba de fragmentação. Vamos colocar 900. ENTER. E a distância da bomba, quando ela começar nos alvos, será de 4 milhas. Essa parte que eu ainda não entendi direito não, mas... Vamos deixar no default aqui. Depois eu estudo mais e faço outro vídeo. Voltamos aqui. Então, temos 700. 180, que é a nossa proa. É... 900 a altitude que a bomba vai abrir. E ROBE, 4 mil. Vamos ligar o nosso TGP rapidinho aqui. Para ver se nós conseguimos ainda pegar os alvos. Beleza. Vamos dar um zoom aqui. Enquanto ele alinha ali. Alinhando. 22 milhas náuticas. Ah, já está ali, pessoal. Olha lá. Vamos dar um zoom. Olha a nossa fileira lá. Vamos mudar o nosso sensor aqui. Beleza. Vamos selecionar aqui. Beleza. Vamos voltar para o nosso radar ar-terra. Travar. E beleza. É só disparar. Só isso. Lançar o NOS4. Perfeito. Perfeito. Quatro bombas lançadas. Deixa eu só conferir aqui. Quatro bombas lançadas nessa configuração aqui, senhores. Copiou? Beleza. Vamos desligar isso aqui. Beleza. Bomba foi. Desligar isso. Vai para cá. Enquanto isso, as bombas já estão descendo. Vamos virar aqui. Vamos ver se nós conseguimos ver ela batendo nos ovos. Vídeo rapidinho, né, pessoal? A coisa que eu falei. É só um testinho. Vamos ver se dá para ver ali no chão. Ah, dá para ver ali. Vamos ver se aquela configuração que eu usei pega todos os alvos. Voar em cima do deserto é bom e é ruim, né? Tem hora que você não enxerga nada. Tem hora que você tem que dar um zoom. Dá para você ver aquele pontinho preto ali, ó? Pontinho, senhores. Não é aquela perto da estrada, não. Espera aí. Deixa eu descer mais aqui. Enquanto isso, as bombas estão chegando ao alvo. Vamos descer. Vamos descer. Já, já, as bombas chegam lá. Aguarda aí. Dá para ver aqui no meio da tela aqui, ó? Aqueles pontinhos pretos lá. Aqueles ali é os alvos. Olha lá a coluna de veículos. Altitude. Altitude. É mesmo, amor? Agora dá para vocês verem, né? Possível. Coloquem em Full HD aí que vocês verem. Vai, cadê as bombas, filho? Já cheguei, as bombas não chegam. Cadê você? Uh! Aí, ó, 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 ó. Ixi! Configuração boa essa, senhores. É, a configuração ficou boa. Ainda sobrou um caminhãozinho lá. Olha lá, sobrou um caminhãozinho, ó. Está vendo lá, à direita? Olha, olhando daqui, parece um caminhão, né? Não, parece que sobrou só, 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 só aquele. E esse aqui no final, parece que morreu ou não morreu? Ah, ali é um buraco. Pera aí, pera aí. Se fosse o A10, eu descia lá e metia o canhão dele. Esse aqui não é o A10. Vamos deixar aquele cara contar para os outros. Nossa Senhora, nós fomos exterminados. Essa configuração foi boa. Essa configuração foi boa. Como eu falei, senhores, é só um testinho rapidinho. Espero que tenham gostado aí. Foi! Tchau! Tchau!